E hoje foi o dia da construção civil voltar à ativa, depois de mais de dois meses, parada, por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas esse retorno tem restrições. Apenas 50% dos trabalhadores podem retornar às atividades. Neste canteiro de obras eram 140 trabalhadores antes da pandemia. Agora, apenas metade dos funcionários voltou ao serviço. São 70 pessoas que se depararam nesta segunda-feira com o chamado novo normal. Seu Antônio, assim que chegou ao canteiro, estranhou. É claro que a gente estranha, mas não é fora do normal, porque a gente sabe que a gente está diante de uma pandemia, né? E todos nós temos que se cuidar. As medidas passam pelos pilares de prevenção, comunicação e monitoramento dos funcionários. Pias com água e sabão na entrada do canteiro, recipientes com álcool gel, até medição de temperatura dos funcionários, logo no início do expediente. No refeitório a gente colocou mesas com distâncias de um metro e meio individuais. Nós fizemos três turnos de refeição, tanto o café quanto o almoço. Então, eles divididos em três e com distância de um metro e meio. A tessa engenhoca foi desenvolvida para o álcool sair sem a necessidade de tocar no recipiente, apenas pressionando o pedal. Mas a volta aos trabalhos ainda não é sinal de alívio para a construção civil. Para o presidente do sindicato da categoria, a recuperação do setor deve ser lenta. Como Pernambuco teve essas nossas atividades paralisadas por decreto estadual, eu só acredito que a gente só volte no segundo semestre de 2021 a normalizar. Os elevadores de guincho, que carregavam até 11 pessoas por vez, agora levam no máximo três. Mesmo com essa dinâmica, voltar ao trabalho representa muito. Muito feliz, não só eu como todos os nossos companheiros, né? Estamos aí com força e determinação.